Oi miga sua louca e oi migo seu louco Sim, vai ter uma segunda temporada de 13 Reasons Why Antes de começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra todos vocês se inscreverem no canal É só descer aqui embaixo e clicar no botãozinho inscrever-se Não esquece de ativar o sininho pra sempre receber notificações aqui do canal Comenta aí que eu respondo sempre E não esquece de curtir o vídeo que também me ajuda super Bom, sim, terá uma segunda temporada de 13 Reasons Why, né A Selena Gomez, que é uma das produtoras da série Ela postou nesse último final de semana no Instagram dela Um teaser, um videozinho bem curtinho mostrando que vai ter uma segunda temporada Então tá confirmado, não tem mais dúvidas Se a gente tava com dúvida se ia ter ou não, vai ter E assim, não existe um segundo livro, né O livro só tem um E daí, assim, o autor do livro autorizou Falou, pode dar continuidade pra história Não vai ter mais livro mesmo Acho que ele já tá certo de que não quer escrever outro livro Mas ele falou, podem fazer a série sim Pode fazer uma segunda temporada, não tem problema nenhum Então, né, eu fiquei aqui pensando O que vai ter nessa segunda temporada Vai ter spoiler nesse vídeo Então se você ainda não assistiu até o último episódio da primeira temporada Foge, depois você volta aqui pra ver A primeira temporada acabou com algumas coisas Algumas pontas soltas ficaram ali Coisas que a gente fica muito curioso Tipo, quero logo que, né, uma segunda temporada Quero logo ver o que vai acontecer E o que vai acontecer com esses personagens Meu Deus, tá, vamos por partes No último episódio, mostra lá que o Alex Deu um tiro na própria cabeça Mas ele morreu, ele não morreu Meio que fica essa dúvida, né E eu quero, gente, sei lá Eu quero ver como as pessoas vão ficar Ao saber dessa notícia, né Como os amigos dele vão ficar Mais um suicídio, meu Deus do céu Aqueles jovens vão pirar, né Outra coisa são os pais da Hannah Eles estavam escutando a fita, né Eles começaram a escutar ali Como esses dois vão ficar Depois de terminar Depois de saber que a menina foi estuprada Tipo, ai meu Deus do céu Eles vão entregar as fitas pra polícia O que vai acontecer Eu quero ver a reação deles Porque eles, como eles falam, né Eles não receberam nenhum bilhete, né Da menina falando Ai, vão me matar Por causa disso e disso e daquilo Não, pra eles Ela não deixou nada E agora eles escutando a fita Sabendo tudo o que aconteceu Na vida dessa menina Eu acho que vai ser assim, né Eles vão ficar bem, assim, abalados Outra coisa é o Bryce, né Aquele filho da... Nossa, como eu tenho ódio Daquele personagem Esse personagem Eu fiquei com tanto ódio dele Que vocês não tem noção No começo eu pensei Que eu ia ter raiva do Justin Que é o namoradinho da Hannah No primeiro episódio lá, né Nos primeiros episódios E daí eu achei que eu ia ter raiva dele Mas, gente, esse Bryce Nossa, ele é o pior de todos Foi ele que estuprou a Hannah, né Então, tipo, nossa Eu não sei Desde o primeiro episódio já mostra que ele é o idiota, né Porque ele que divulgou a foto da menina ali, né No escorregador junto com o Justin Mas a gente não percebe que ele é tão imbecil assim A gente vê que ele é sacana Mas ali nos últimos episódios Que a gente percebe o quão doente esse menino é Aí eu quero... Aqui eu estou me perguntando, né Junto com vocês Ele vai ser preso? O que vai acontecer com ele? Ele vai fugir? Porque acabou a temporada e não mostrou, né O que aconteceu com ele? Se ele foi preso? O que aconteceu? Então, eu estou muito curiosa pra isso E o Clay, né O Clay saiu lá com a Skye Skye é o nome dela? Eu tenho um pouco de amnésia, Skye É uma personagem que não apareceu tanto, né Mas ele saiu lá com ela E com outro personagem lá O... E saiu lá com outro personagem Com o Tony Parece que ele ficou meio arrependido De não ter dado atenção suficiente pra Hannah E ela se matou E essa outra personagem, a Skye Ela já tem esses indícios, né O pulso dela estava meio que cortado Tinha uma cicatriz, assim Então, acho que ele pensou Meu, é uma menina legal Deixa eu dar atenção pra ela Pra ela não, né Fazer a mesma coisa que a Hannah Então, eu acho que vai mostrar Mais o relacionamento deles Mas aí, uma das coisas Que eu fiquei me perguntando, né Onde que vai entrar a Hannah nisso? E saíram várias notícias Acho que, inclusive, a Selena falou Se não me engano Que a Hannah ainda vai ser A protagonista da segunda temporada Aí eu fiquei me perguntando Mas como? Porque acabou as fitas, né Até então acabaram as fitas A não ser que tenha alguma fita Por aí, escondida Será que vai mostrar algumas coisas Que talvez a Hannah contou errado E daí vai descobrir que é mentira dela Ou... não sei Eu fico me perguntando Eu fico imaginando Como que eles vão colocar a Hannah ali Como protagonista ainda, né E eu quero muito que ela seja A protagonista ainda Porque eu amo aquela personagem E eu tô muito empolgada Muitas pessoas falaram Que acham que vai começar A enrolar um pouco demais Mas eu acho que não Eu gostei muito da série Então eu quero muito Uma segunda temporada E eu acho que vai ser Bem interessante Eu adorei aqueles personagens Então eu sinto falta deles, sabe Eu acho que talvez Não precisasse de ter Três episódios Como foi a primeira temporada Porque no meio da temporada ali Já ficou meio enroladinho Assim, sabe Então eu acho que Se tivesse uns sete Oito episódios Dessa segunda temporada Seria melhor Mas vamos ver, né Então essas são algumas Das teorias aqui Que estou criando na minha cabeça Me contem aí O que vocês acham Que vai acontecer Pelo menos não mostrar O suicídio do Alex, né Será que eles vão mostrar Na segunda temporada Porque foi algo muito forte Que mostraram da Hannah Até que deram Vários problemas lá A Netflix teve que colocar Mais avisos Antes dos episódios Falando que era forte Porque realmente A morte da Hannah Foi muito forte E eles não mostraram Do Alex, né Ainda bem Mas enfim O vídeo de hoje foi esse Só vim aqui contar A notícia pra vocês Que sim Está confirmada A segunda temporada De 13 Reasons Why Então é isso Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau